Música Ao chegar em Tonga, o cansaço da viagem logo deu lugar à empolgação de chegar num lugar novo. Ano passado, 2017, Tonga foi atingida pelo ciclone Gita, o pior dos últimos 60 anos. Ainda é possível ver alguns danos, mas parece já ter se recuperado bem graças à ajuda de fundos internacionais. Música Tonga tem cerca de 100 mil habitantes espalhados em seus três grupos de ilha, Tongatapo, Rapai e Vaval. O povo das ilhas de Tonga são conhecidos por serem muito amigáveis. Captain Cook os nomeou The Friendly Islands. Música Fizemos um reconhecimento geral em Nukualofa, capital de Tonga, e passamos pelo mercado onde pudemos apreciar o artesanato local. Música 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 Sábado é o grande dia para compras no mercado, e estávamos precisando reabastecer o barco de mantimentos após a travessia. Música Domingo é dia de ir à igreja, o comércio todo fecha. É bonito de ver os tongans vestidos com a indumentária típica, e o coral foi emocionante, apesar de não entendermos nenhuma palavra. Música Na segunda, nossa pequena tripulante nos ajudou com a operação de reabastecer o barco. Música Agora estávamos prontos para explorar o paraíso. Música Visitamos um resort próximo a Nukualofa. É assim que eles chamam um barzinho de praia. Lá pudemos ver alguns vestígios da destruição do ciclone Gita. Música Música Seguimos para a ilha de Malinoa, para o nosso primeiro mergulho nas águas azuis turquesa do Pacífico Sul. Música Vitória se encantou com os Hermit Crabs, Os pequenos caranguejinhos que andam carregando suas conchas. Música 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 Vitor se aventurou subindo um coqueiro. Nessas horas, a habilidade da escalada ajuda. Vai palangue. Palangue é um nome dado aos estrangeiros. Não mandei tão mal para um palangue, né? Tenei um pouquinho, mas pô, um coquinho nós vamos ter uma aguinha de coco, né? Música Música Eu vou levar uma, eles são pesados, eu vou comer, você vai tomar a água do coco? É, que delícia. Essa tem água. Tem água dentro? Tem. Vamos abrir ele lá no barco? Eu vou soltar, soltar. Está muito pesado? Não. De Malinoa fomos para a Kelefésia. As ancoragens por aqui são tão bonitas como assustadoras pela quantidade de recifes de corais por todas as partes. Sobe, ok? A vida no paraíso não é fácil não. Uma vez ancorados, pudemos curtir, explorar a ilha. Construímos os mais belos castelos de areia decorados com búzios, conchas e corais. Encontramos mais amiguinhos caranguejos. Eram tantos que até pareciam estar indo a uma festa. Descobrimos que a ilha de Kelefésia é habitada por um único casal, Esse e Tina. Aqui eles criam porcos, fazem tecelagem e defumam o povo. Estou maravilhoso, Tina. Estou maravilhoso. Olha isso. Quanto tempo faz para fazer? Ah, só fazer duas semanas. Essa foi uma visita bem marcante para a Tori. Tina nos levou ao topo da pedra mais alta da ilha para apreciar a vista lá de cima. Essas trocas humanas e encontros com os povos nativos são sem dúvida uma das experiências mais significativas de viajar. Música Tonga Tapu foi uma bela introdução ao reino de Tonga. Daqui seguiremos para Rapai, outro grupo de ilhas mais ao norte. E esperamos encontrar algumas baleias. Música 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 Música